Ele chamou o Samu para ajudar e o caso dele é bem grave, né? Tipo, fica deitado aqui e a gente acha que é bêbado, né? E acaba, né? Mas, enfim, o pessoal aqui ligou várias vezes para o Samu, disse que o Samu não veio. Mas hoje pela manhã o rapaz me informou que ele estava aqui nesse estado, eu dei uma olhadinha nele e o Samu está aqui. Parece que o caso dele é gravíssimo. Não sei se vão conseguir reanimar. Como que é o nome dele? Raimundo Paiva Dias, né? De Caxias. Familiares não sabem, não tem, algum familiar dele. Eles estão tentando reanimar ele aqui agora, o Samu, na cidade de Codó, está aqui fazendo esse trabalho para ver se consegue reanimar, né? Nós estamos nas repartições aqui da própria Rádio Mirante. Chamou o Samu, o Samu veio, fez o primeiro atendimento nas motolanças. Viram que o estado dele é gravíssimo, né? É como se ele estivesse tendo um infarto, na verdade, ali, né? Está aqui o pessoal do Samu, três pessoas aqui fazendo esse trabalho. Está aqui o menino. E a gente está acompanhando aqui, mas parece que estão tentando reanimar ele, né? Faz horas que o Samu está tentando reanimar esse rapaz. Raimundo... Raimundo de Paiva Dias. Raimundo de Paiva Dias. Raimundo de Paiva Dias é de Caxias. Ele fica todos os dias aqui. Voltou? Ô, coisa boa. Voltou, voltou. Conseguiu. Está aqui o trabalho do Samu. O pessoal está indo aqui, vai levar ele lá para o HGM agora, né? É Fabiano. Para a UTI. Era gravíssimo o estado dele. Se não estivesse vindo logo... Se engravi isso, o paciente com sinal de desidratação, de imotensão, certo? Estava iniciando uma parada cariotspiratória. E aí, gente, a avaliação primária aqui da Motolanta, nós acionamos o suporte avançado, né? E fez a reanimação do paciente. Aí, acionaram o suporte avançado e fizeram a reanimação. Foi questão de segundos para salvar a vida desse rapaz, gente. Foi muito rápido, né? Foi positivo. Positivo. Graças a Deus. Toda a equipe do Samu está de parabéns. Eles vieram aqui de imediato, acionaram aqui a USA, que é uma ambulância mais potente para levar ele, porque ele não iria sobreviver. Tentaram aqui reanimar ele por horas e horas e horas e horas e conseguiram, né? Graças a Deus estão levando ele. Não sei quem são os familiares dele, mas o Samu está saindo agora nesse momento aqui das repartições da Rádio Grande. Estão levando ele para o... Está indo para a UTI do HGM, né, Fabiano? Sim. Está indo para a UTI do HGM. Nós, é claro, vamos dar uma voltinha lá para ver o estado em que ele está. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Show de bola. Então, estamos aqui entrando na mirante para a gente dar também essa notícia.